Senhoras e senhores deputados, eu queria em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar nos Verdes, saudar a FENPROF e todos aqueles que subscreveram esta petição e queria começar por dizer que julgo que ninguém aqui teve a coragem de afirmar que esta petição não retrata aquela que é a realidade. Inacreditavelmente, aquilo que vimos foi aqueles que consideram que esta realidade é a ótima realidade. Ora, pegando aqui só apenas alguns exemplos que a FENPROF denuncia, o aumento significativo do número de alunos por turma que afeta naturalmente as condições de aprendizagem dessas turmas e desses alunos, a direita considera que é uma medida positiva. A supressão de milhares de postos de trabalho docente que afeta inúmeras famílias, que afeta as condições de aprendizagem e de acompanhamento dos alunos nas escolas, a direita considera que é uma medida positiva. E, por exemplo, relativamente aos contratos de associação investindo no setor privado de educação e desinvestindo no setor público da educação, a direita acha que é uma coisa magnífica. E, portanto, aquilo que nós devemos fazer e aquilo que toda a comunidade educativa deve fazer e que toda a comunidade em geral deve fazer é perceber quais são, de facto, as consequências concretas destas opções políticas. Eu acho inacreditável que a senhora deputada do CDS tenha vindo dizer que isto cada ano está melhor. Cada ano a escola pública está mais magnífica. Porquê? Porque vai de encontro àquilo que a direita quer. Porque cada vez está mais pequenina. Cada vez está mais pequenina. E cada vez engordam mais ou criam melhores condições para que o setor privado possa engordar na área da educação. Ou seja, cada vez criam melhores condições para que a negociata se faça. Portanto, isto está cada vez melhor para a lógica ideológica da direita. Não está cada vez melhor, muito pelo contrário. Está cada vez pior para aquela que é a defesa da escola pública, que é aquilo que determina a Constituição da República Portuguesa. Por outro lado, eu também não queria deixar de dar aqui uma palavra sobre aquela que foi a última intervenção ontem do Sr. Ministro, que, de resto, guardou o pedido de desculpas para a última intervenção por alguma razão. para que não pudesse ser mais confrontado pelos deputados relativamente a essa matéria. Ao Sr. Ministro só resta dizer uma coisa, que as desculpas não se pedem. Evitam-se. É verdade, Sr. Deputado. Olha como sabe. Evitam-se. E não se pode dizer que o Sr. Ministro não foi bem alertado e bem alertado para as consequências daquilo que estava a ser feito relativamente à Bolsa de Contratação de Escolas. Agora, é preciso retirar a consequência e a ilação verdadeira. É que aqui não se tratou de um problema técnico. Tratou-se de um problema político. E aquilo que deve, de facto, acabar é esta forma de recrutamento de docentes. Não é de contratação, é de recrutamento de docentes através da Bolsa de Contratação de Escolas. E, portanto, quando as coisas são mal, remedeiam-se de raiz. E é aí essa consequência que o Sr. Ministro deve retirar. E se não retirar, não há mais pedido de desculpas. É demissão, é a demissão pura e dura que deve fazer no primeiro e segundo.